Hoje nós iremos apresentar para vocês esse sobrado em um lote de 150 metros com 140 metros de área construída e fica até o final porque vocês vão se surpreender com o mega aproveitamento que foi feito aqui, incrível, não é? Com certeza, se você imaginar que temos três suítes amplas, com banheiros amplos e uma com closet, né? Sim, muito. Olha, surpreendeu essa casa aqui do início ao fim. Assim, a minha percepção ao que a gente entrou aqui na casa foi surpreendente em todos os detalhes. Foi mesmo, não é? Bom, começando aqui pela área aqui da entrada, a fachada dela, o projeto arquitetônico ficou muito legal, diferenciado também. A vaga de garagem aqui é uma vaga coberta e uma descoberta. Na verdade, ela fica sempre coberta, vamos dizer assim. É, acho que cabe dois aí, se você colocar a cobertura aí, né? Sim, então, ela vai ficar um pouquinho no coberto, um pouquinho descoberta aqui. Só que se você fizer uma cobertura aqui com vidro temperado ou um policarbonato, acaba ficando duas vagas cobertas aqui, duas vagas cobertas. O paisagismo aqui também ficou uma graça com essas duas palmeiras fênix essa daqui, né? É fênix. Acho que é, com as moreias ali, ficou bem agradável, bem bonito de verdade. O detalhe aqui que eles fizeram também com esse revestimento de porcelanato que remete à madeira, ficou bem bonito, gostei bastante. Temos um portãozinho lateral ali. E antes da gente entrar, né, Juliana, vamos falar do condomínio, né? Sim. A gente está no condomínio aqui, que é o Parque Real. Isso. Esse é o nome dele, né? É, Parque Real. É, Parque Real. Que hoje em Dayatuba talvez seja um dos condomínios mais valorizados da cidade. Eu acho que sim. Pela sua localização. Porque a localização é excelente. Ele está aqui próximo ao Dona Usila, ao Maria José, agora ao Maria Cândida. Então, está bem localizado. O pessoal gosta de vir aqui nessa região só por conta do pôr do sol. O pôr do sol aqui é incrível. O pessoal, inclusive, chama de pico do sol. A região chegando aqui ao condomínio é incrível, de verdade. Além da infraestrutura do condomínio, que é completíssima, inclusive temos aquelas smart... Como é que é o nome da loja lá? A lojinha autônoma lá, né? É, é... Smart Market. Smart Market. É mais ou menos isso. É uma coisa assim. Aquelas lojinhas que você entra, pega o que você precisa ali na emergência, né? Sim. Temos aqui nesse condomínio. E a gente passou esses dias lá próximo e ficou uma gracinha. Bem bonitinho mesmo, de verdade. Ó, verdade. É. Chega de verdade. É. Agora, além do verdade, a gente tem que fazer uma montagezinha com os seus muito... Uhum. Bem... É. Já deram essa dica, Juliana. É verdade. É verdade. É verdade. Bom, então, chega de verdade. Afinal, além de contas, tudo que nós falamos aqui é tudo com muita verdade. É justamente por isso que eu acabo repetindo. É sempre verdade. Mas antes da gente entrar, Leandrão, eu vou pedir por eles aqui, né? Exatamente. Se você não estiver inscrito no canal, já vai lá, se inscreve, ativa as notificações para ficar sabendo. Sempre que tivermos um vídeo novo, segue a gente no Instagram também, que está aparecendo aí na sua tela. E o nosso contato também está aqui na descrição, caso você queira vir pessoalmente conhecer essa casa, porque é aquilo que a gente sempre fala. Vir pessoalmente é outra coisa. Você consegue sentir, conhecer cada cantinho, a casa, os detalhes. E faz diferença você vir pessoalmente. Por mais que a gente tente mostrar o máximo de detalhes possíveis, pessoalmente é outra história. E se você demorar, essa casa já pode ter sido vendida, porque, inclusive, a gente estava aqui agora, passou o pessoal, já mandou até para a gente fazer uma proposta para o proprietário da casa, né, Juliana? A gente passou a proposta antes de filmar. Então. Mas vamos lá, né, Juliana? Tem essa questão aí. Porque, olha, a casa está de surpreender. Então vamos mostrar para eles. Bora. Começando por essa bela porta em alumínio, com um vidro jateado, que fica uma graça, com o puxador aqui em cromado e a fechadura eletrônica, que hoje em dia eu acho que já é uma necessidade pela praticidade, porque na casa que nós estamos hoje não tem fechadura eletrônica e a gente sente falta por conta dessa praticidade que ela traz para a gente. Já pensamos até em colocar, mas como a casa não nos pertence, onde a gente mora, então... Então não vale a pena. Começando aqui pelo ambiente que estamos, essa sala de estar, a sala de TV, a casa já está completamente imobiliada, a gente já tem esses móveis aqui, seu painel, para sua TV, está até com o cabo aqui, hein? Só que chegar e plugar. Então, essa é uma casa que já teve uma família que morou. Então, a vantagem de você adquirir uma casa que já teve uma família que morou, né, Juliana, é essa quantidade de móveis que eles deixam, inclusive cortina. É isso que eu ia falar. Temos ar-condicionado na suíte master, apesar do resto do ambiente todos eles terem preparação para ar-condicionado, na master já temos o ar-condicionado inverter. Então, aqui e a integração, mas a casa ela é super bem arejada e bem iluminada, porque nós temos aqui essas janelas, inclusive com a telinha mosqueteira, se você quiser deixar aqui aberta e fechar, inclusive caso tenha, até mesmo para pet isso aqui serve, porque você pode deixar aberto, entrando a ventilação, aqueles dias que não está tão quente, porque a sala aqui também conta com o ponto do ar-condicionado, como você mesmo mencionou, caso você queira colocar o seu ar-condicionado, já está todo ele, toda a infra passada, é só fazer a instalação da máquina. Aqui desse lado a gente tem o acesso à área íntima, que a gente vai depois, mas olha o detalhe e o capricho de quem morou aqui. Já deixou esse móvelzinho aqui para você usar como se fosse um escritório aqui na parte de baixo e olha ali, o aproveitamento, colocou uma portinha para você guardar suas coisinhas embaixo da escada, então tudo muito bem pensado. Ainda falando antes do ser no lavabo, aproveitava a nossa coisa aqui, que a gente está na sala, a gente mostrou aqui o lugar do sofá, esse canto aqui você pode colocar um aparador, você pode colocar um café, você pode fazer um armário até o teto se quiser, né? Pode, pode fazer que nem um aparador, que nem você falou, fazer um cantinho do café, uma adega, mais um armário caso seja necessário, apesar de que, né? A casa ela já tem tantos móveis que talvez não seja nem necessário, porque a gente vai vir aqui agora para a área da... Cozinha, mas antes do lavabo. Ah, tá bom. É que eu estava aí... Bom, então voltando para cá, a gente tem um lavabo aqui. A Juliana foi refreada agora. Eu ia passar para cá depois, mas tudo bem. Olha para você. Esse lavabo bem espaçoso, olha, eles colocaram uma madeira bruta aqui para fazer a bancada bem bonita, né? Bem elegante o lavabo. Gostei, bem o acabamento, o espelho aqui com o formato orgânico. Olha, não vou nem pegar a medida daqui, vou pegar daqui. A parte mais larga, né? Que é onde tem o vaso sanitário, a gente tem um metro e quarenta e seis. Bem espaçoso. Por um e noventa e quatro. Bom. Bem espaçoso. E você que gosta de lavabo escuro, ele está te atendendo. Então agora eu vou mostrar a cozinha para eles, que vocês não vão surpreender com a qualidade da cozinha. Já estava até me imaginando aqui nessa cozinha. Você viu o espaço que tem aqui para o cooktop. Ah, inclusive, né? Vamos já deixar bem claro que ela já está até com os elétrons instalados. Cooktop, a coifa, o forno. Aqui eu acho que é um forno elétrico. Já tudo instalado. E olha o espaço que ela tem e a quantidade de imóveis. Aqui a área de armazenamento ficou bem ampla. Desde aqui da torre quente, as gavetas, o gabinete ficou enorme. E ainda fizeram essa bancada, que serve de apoio para uma refeição rápida. E ainda embaixo, desse lado, tem armário. Olha isso. E do outro lado ainda tem os nichos. Você pode colocar uns efeitos para ficar, né? Dá aquele aconchego ainda mais. E aqui onde estamos, o espaço da sala de jantar. Olha aqui, já tem um pendente aqui. Eu posso fazer de conta que eu sou só mesa. Mas muito ampla. Cabe uma boa mesa. Cabe. A integração aqui entre sala de TV, a sala de jantar e a cozinha. Por mais que ela está, vamos dizer assim, no canto, ela ainda assim continua integrada. Porque se eu estiver aqui lavando uma loucinha, eu consigo ver, por exemplo, a TV da sala. Ou interagir com quem está tanto ali na sala, quanto aqui na sala de jantar, tranquilamente. Vindo para a varanda gourmet, aqui o espaço de lado. Temos essa porta que divide. E também aqui temos a cabinha. Olha só. Olha isso. Muito bom. O acabamento ficou top. Casa bem caprichada. Sim. Bastante espaço aqui também. O pessoal aqui não economizou em armário. Armário suspenso. Tem bastante armário aqui na parte de baixo. A bancada aqui da churrasqueira. Olha só como ela ficou ampla com o armário suspenso. Churrasqueira revestida no porcelanato também. Tem já iluminação também na churrasqueira. Desse lado de cá, mais esse móvel aqui, com a mesa já aqui de apoio. Aqui deve ter uma porta? Deve ser, né? Deve ser clique? Deve ser. Deve ser. É, mas eu só... Ah, tá. Ó. Isso. Ah, é o clique tá aqui. É clique, né? É. Agora ele abriu, né? É, agora abriu. Agora que eu vejo você fechar. Olha só. Bastante espaço. Gente, o espaço é só empurrar, né? É isso. Com o espaço... Ah, depois eu fecho. Com o espaço aqui pra você colocar uma cervejeira, caso você queira. Além disso, assim, dá pra pôr uma outra cervejeira alta aí também, se quiser, né? Sim, é, que ela geralmente elas são um pouquinho mais compridas. Painel de TV? Já com até a fiação passada. E olha o espaço que ainda sobrou aqui no fundo, com o paisagismo já feito aqui também. Olha só, fica daí. Vou ficar daqui. Olha o espaço que ainda sobrou. A gente tem um chuveirão aí do seu lado. E caso queira, com certeza que você consegue comportar uma jacuzzi tranquilamente. Tanto desse lado, a gente tem uma torneira aqui, caso, né, você precise puxar a água. Mas ali também a gente tem um ponto. Então, se fosse eu, colocaria uma jacuzzi aí desse lado. E você? Só eu colocaria desse lado. Só um detalhe em relação ao terreno. A gente tá no terreno de 150 metros. Esse terreno de 150 metros, Helena, ele é 7 de largura? Ele é... Ah, agora você... Você tá com a trena na mão. Você pode medir nesse momento. É verdade. É verdade. É, porque aqui, na verdade, já tem o muro, né? Então dá 7,18. Só que já tem os muros, então 7,5 por 20. 7,5 por 20? É, provavelmente. É isso. Então, 20 de profundidade e 7,5 de largura. Olha o tamanho dessa lavanderia. Ficou grande, né? É, dá pra você fazer um depósito aqui, dá pra fazer uma dispensa. Só fechar lá. Sim. Já tem, caso você queira fechar, né, deixar fechadinho. Mas também pode colocar mais armário pra fazer uma dispensa que você falou. Nossa, muito bem aproveitado. O projeto arquitetônico dessa casa, ele prezou bastante o aproveitamento da casa. E por mais que a casa, você consegue sentir que ela é ampla e não fica nada amontoado. Ali você tava mostrando que tem um corredor aqui, aquela porta que a gente botou na entrada. Caso você venha fazer alguma festa e não queira que as pessoas tenham acesso direto aqui por dentro da casa, pode acessar pela lateral, que não faz aquela bagunça, caso não queira. Bora mostrar, então, as três suítes lá na parte de cima? Bora. Então segura aí que vocês vão ver já. Assume daí. Subindo lá, então, pro nosso, nossa área íntima lá com os quartos. Mostra aqui a escada pra eles, ela foi feita aqui nesse, é granito, né, isso aqui, é um... Isso, esse é o Itaúna. É o Itaúna, né, se não me engano. Eu acho que se não me engano é esse. Temos aqui guarda-corpo com vidros, vidro bem, de 8mm, eu acho que isso aqui. Eu acho que esse é um milímetro. É um milímetro? Eu acho. Eu falei quanto? Oito. Oito? Então, falei errado, falei errado. Pinsado aqui nas pinças em nox, cromado, e vamos subir, né, Juliana? Posso ir na frente? Pode. A escada bem feitinha, né, temos essa paredona. Sim, os detalhes. Essa paredona aqui toda feita no cimento queimado, e atrás da Juliana, ela vai subir, vai mostrar, tem um vidro também pra iluminação natural. Esse vidro aqui você não precisa pôr cortina, porque isso aqui ninguém vai te ver descendo a escada. Não. Não precisa se preocupar. Chegando aqui, então, na parte de cima, temos um, já aqui no corredor, ó, temos um armário pra você guardar suas coisas aqui. Ó, um armário relativamente com ótimo espaço. Espaço lá em cima, dá pra você colocar livro, fazer uma mini biblioteca, né, Juliana? Até gravar as coisas. Mostra qual o primeiro, essa, Juliana? Pode ser. Vamos mostrar aqui, então. É aquilo que a gente falou, né, cada cantinho que surpreende. E espaço de armazenamento pra você guardar tudo o que você precisar tem de sobra. Ó, ó pra vocês terem a ideia do tamanho deste quarto. Vamos lá. O quarto, ó, travou aqui o negócio. Foi? Tô apertando errado. 2,97. Bastante. Eu já vou medir a partir do armário, porque o armário já tá instalado, tá? Sim. Mas eu vou até aproveitar e falar pra vocês, olha o tamanho desse armário. Um armário, não sei se ele é novo, mas ele tá novinho. Olha, eu acho que a casa, no geral, ela é muito novinha. Eu acho que quem morou aqui talvez não tenha morado por muito tempo. Às vezes já o pessoal construiu, foi pra uma outra casa. Deixa eu mostrar um detalhe aqui. Além da profundidade do armário, que tem o armário mais profundo. Olha aqui o acabamento do armário, pra esconder a tomada. Ah, é mesmo. Interessante, né? Bem caprichado. A tomada, com certeza, ela tava aqui na parede. Pra fazer o aproveitamento máximo do armário que eles fizeram, vieram com o lateral até aqui, jogaram uma tomada no lateral, mas fizeram um acabamento dentro do armário. Vamos medir aqui agora. 2,74. É muito espaço. É bom espaço. Temos painel aqui pra você encostar sua cama aqui. Você pode colocar a cama aqui no canto, acho que fica o melhor aproveitamento. Ou pra lá, vai pra cá. Acho que vai pra cá mesmo, né? Eu acho que sim, mas dá pra colocar das duas formas que... Ó, eu vou falar uma coisa pra você. Cabe qualquer tamanho de cama aqui. Digamos que a Queen, a maior é a Queen. A King é a maior. A King você vai só diminuir o espaço de passagem aqui. Mas cabe qualquer tamanho de cama aqui. Tem um mini... Uma bancada. Uma bancada aqui pra você fazer seus trabalhos colapso. Seu filho, no caso, Leandro. Aham. Aqui, ó. Olha a amplitude do banheiro. Já com o armário. Bom, é aquilo que a gente falou. É uma casa que já teve morador. Então tá tudo montado. Tudo completinho. Olha isso. Detalhes. Motos. Chuveiro. A casa já conta com aquecimento solar de água. Com boiler de 400 litros. Funcionando, instalado. Cuba de sobrepor. Cuba da NECA. Torneira da Docol. E as bancadas aqui no marmo e travertino. Tem nicho no banheiro também. Sim. E aqui, temos uma sacada. Olha que legal essa sacada. Olha aqui que legal. Você vê o fundo da sua casa aqui, do seu terreno. E dá acesso aqui a outra suíte. A segunda suíte. São integradas a varanda, no caso, né? Inclusive, a suíte também conta com tela. Tela mosquiteira. Tá aqui instalada. E banheiro no mesmo padrão. Bem amplo. Olha isso. Um acabamento, um revestimento ali. Um 3D diferenciado. 3Dzinha diferente. É, parece rosa. Aqui a mesma coisa. Box. Tá tudo certinho. Uma de sobrepor. E aqui seria, digamos, um quarto mais apropriado pra sua filha. É. Porque, olha, temos aqui uma bela de uma penteadeira. Inclusive, deixa eu arrumar meu cabelo aqui, né? Bem grande, né? Tem bastante espaço, bastante gaveta. E um armário, mesma coisa. Um armário gigante. Olha isso. O quarto, vamos medir pra nós saber se é do mesmo tamanho? Vamos. Quer acender a luz aqui? Vamos ver. Acende, não é que acende não, né? Não é, errei. Errou. Opa. Acho que não tá funcionando não. Não acredito. Ó, mesmo tamanho, 2,90. 3 metros, 3 metros, esse aqui. 3? 3 metros, é. Eu vou medir no fundo do armário, pra gente ver. 3 metros e 33. E esse quarto aqui, olha só o que temos lá. Ah, esse também tem ar funcionado. Eu não tinha observado isso. Naquele outro já tinha? Eu não reparei. Esse outro aqui vamos observar agora. Vamos olhar lá. Não, esse não tem. Esse aqui é o único que não tem ar funcionado instalado. Ah, mas tem o ponto. Tem o ponto já. Mas aqui, porque provavelmente, às vezes, devia ser uma família que tinha um filho só. E deixou já esse quarto preparado, porque não tem o ar funcionado. Vamos pra suíte massa. Inclusive, eu deixei o ar funcionado ligado, que eu tava quente aqui. Eu dei muito quente, eu quis fechar o vidro pra poder, porque o pessoal tá fazendo uma obra ali na frente, uma reforma, tá fazendo barulho de serra. Então, bora pra casa. Deixa eu só comentar um detalhe antes de entrar. Olha o cuidado que eles fizeram. Aqui do ângulo que eu estou, a porta do quarto tá aberta, então a gente tem esse detalhe ripado aqui, é o mesmo que continua dentro do quarto. Com a porta aberta, a gente consegue ver só a partir de cima. Olha o cuidado que tiveram. Eu vou fechar aqui pra você mostrar isso aí pra eles. Olha aqui, deixa eu afastar pra vocês verem. O que eles fizeram, o armário aqui. Um painel ripado. Aí você olha, ó, tem uma porta aqui em cima, deve ser clique? Deve ser. É. Olha lá. Pra você guardar aqui suas coisas. Temos um espelho. Ah, um espelho não. Não, temos aqui um armário também. Nossa, tudo aproveitou cada espaço. Cada cantinho. O ar condicionado que a outra falou. Funcionando, inverter. Mesinha de cabeceira dos dois lados. Acho que o espaço aqui é pra uma cama. O que você acha? Eu acho que é uma cama king ou uma cama padrão. 1,85m. Uma cama king. Uma cama king. Porque a cama king, ela mede, o padrão dela é 1,58m. Aí você tem que deixar uma foguinha pra você colocar as cobertas. Aí eu falei assim, mas vocês falaram que eram três suítes? E cadê o banheiro dessa? Né? É banheirão onde ela? Fora, Juliana? Não, mãe. Não. Presta atenção. O banheiro está limitizado aqui. E o banheiro... Um ótimo espaço. Olha isso. Olha isso. Espelho de uma parede a outra. Box espaçoso. Aqui tem um chuveiro elétrico. Um detalhe madeirado que a gente gosta também. Olha só. Aqui temos um chuveiro elétrico instalado. Né? Isso aí é bom por precaução. E... Mas peraí, não tinha uma suíte com closet também? É mesmo. Você tem esse closet? Oxi. Tá aqui. Escondidinho. Ah, olha só. Você sabe que... Ficou muito legal. Esse pessoal que a gente falou que chegou aqui junto com a gente, a hora que a gente chegou, né? Eles deram aqui o olhar e falaram assim, mas como é que arruma o espaço pra pôr esse closet? É. Mostra lá, Juliana, pra eles o tamanho do closet. Olha só o tamanho. Olha isso. A quantidade de espaço. O tanto de sapateira que tem aqui, mais o canto com os cabideiros, que eu gosto muito de closet com cabideiro e também o espaço com as gavetas e uma colmeia aqui. E ainda tem um espelho. E ainda tem um espelho aqui, ó. Olha isso. Então tem um espelho aqui e ainda tem mais um aqui. Tem mais um outro aqui, é verdade. Muito bom. Espaço aqui. Olha. Tá de parabéns o arquiteto e engenheiro que projetou essa casa. Só dando um spoilerzinho pra eles aqui, Juliana. Tá vendo aquelas... Consegue mostrar lá? Tá vendo? Lá no fundo? No zoom, tá vendo aqueles terrenos verdes lá no fundo? Tem a obra lá no fundo? Ali é o Maria Cândida, que é onde a gente... Onde nós estamos iniciando nossa obra, na verdade, nesse dia que estamos gravando. O nosso terreno foi limpo hoje. A gente vai mostrar pra vocês um vídeo a seguir aí. Uns vídeos futuros. Mas a obra foi estartada. Agora sim. Agora vai. Agora que eu quero ver. Juliana, vamos finalizar o vídeo lá embaixo? Vamos. Então vamos. Bom, chegamos ao fim de mais um tour. Olha, esse aqui é aquilo que eu falei. Comenta aqui pra gente se vocês também acharam essa casa surpreendente. Eu achei. Surpreendente. Comenta aqui. Surpreendente. Isso mesmo. Vamos fazer aquela brincadeira que a gente sempre fez nos vídeos aí. Deixa aqui embaixo o comentário. Surpreendente. Porque realmente é surpreendente a casa. Sim. Né? E se você se surpreendeu e tem interesse em conhecê-la pessoalmente, nosso contato tá aqui na tela do vídeo. Não esquece. Não perca tempo, né, Juliana? É, porque essa casa, além de ser surpreendente, o preço dela também é excelente. Considerando que estamos falando de um sobrado de 140 metros, neste condomínio, ele tá praticamente com preço de casa terra. É isso mesmo. Então não deixe de entrar em contato. Beleza, pessoal? Então estamos chegando ao fim de mais esse vídeo. Não esquece de deixar o like pra nós, se inscrever no canal, ativar as notificações pra receber avisos quando tivermos um vídeo novo. E segue a gente no Instagram também que está aparecendo aqui na sua tela. A gente espera vocês para um próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.